A CIDADE NO BRASIL 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 tem que fazer a incerteza, tem que tomar de tueira que a vida sempre tirou, foi choro e prima foi joia não, a gente não gostar de verá, que é uma terra que é no final a gente não quer saber mais A gente não quer saber mais, mas a segunda é a segunda era A gente não quer saber mais É, a manhã do povo é ao povo Obrigado. 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 Vamos apresentar para os alunos dele, para fazer uma olhinha, tá? Vamos começar aqui com o China, né? Eu não sei dizer de onde você é, de onde você é. Alguém conhece o China? Alguém conhece o China? Eu sou o professor China, formado pelo livro de China, Arumada do Rio de Janeiro e Saúl. E eu sei que quando eu posso, estou vindo para cá e já fui localizado para bem. E agora estou com o trabalho lá em Embaraque. Eu trouxe uns alunos ali, esses são os que vieram, os outros que transforam, os outros que quiseram vir. Então, a gente está assim, né? Então, põe a gente para fazer o jogo aqui, aí bota aí para o seu jogo. Vamos lá, vamos lá. Aí, na chance, né? E aí, vamos lá. Eu prefiro, eu prefiro o meu senhor. Não faz isso, mas não é só correr. Eu não sou de carvalho do Tóquio. Eu sou a mãe, sabe que sou brasileiro. Não sai nada. Chega com meus alunos. Que é o que eu tenho aqui? Ah, aqui, ok? Ah, bom? Quer que eu tenha uma pié? É, 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 é... Ah, não, cara. Foi por interesse. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. A primeira gente está na nossa casa e vocês estão lá, vocês sabem. Essa é a espécie. É. Tá. Estou jogando, estou aqui. Melhor pegar uma roda. É aqui. Pode vir aqui na roda. Não tem mais gente aqui, não? É... César, né? César, né? E a Kari. Tá. Eu sou aluna, não tenho aluna aqui. Então, a Kari, nós estamos aqui trabalhando no Japão. E vamos jogar em pontos. Mas tem que ser um jogador. Estão meio cansados. Então vai estar aparecendo aqui. Esse gesto. Pode vir aqui. Acho que é um problema. Não tem feito. Ele é... Um aluno façona, né? A Kari. Ela é uma aluna de um professor, né? O que está acontecendo? Eles estão entretando aqui. Temos alguém? Eu suponho que tem que apresentar duas vezes. Ele é um esconteiro. Vai ter o pessoal da região. Pessoal da região, né? É. Pessoal da região. Ah, aqui ó. Esse aqui ó. Vai ver o cara. E depois de vocês jogarem um de cada vez, a gente faz uma roda só com a mulherada aqui. E depois tem bastante mulher, né? E eu só! Tá certo? Eu sei que não! Tá girando! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Música 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 Música